Desenrolei uma puta santinha aqui só de olhar no pezão, fudido. Haha, eu fiquei galudo, porra. Ela mexe comigo. Nossa, biado. Nossa, plaça. Nossa, plaça. Tirei com um 7k. Nossa, tio. Nossa, tio! TAKING THE FLAG, ENEMY IS SECURING THE FLAG That's what stopped the guy My dad didn't have clean underwear, so he got I'm not gonna say a lot of you guys, but when I was like Five on dick That's fine Enemy UAV, online UAV Marine Corps, standing by Power, ready for deployment Nossa, velho, parece que eu fui explodir Aff, mano, ia dar o trick, Flaco, pra ser obeso É, que flaco Cara, eu não consigo fazer Ah, velho, Flacsta Porra, velho Aqui, o que é? Olha isso, tá com a hemorragia, essa porra Flacsta, você não me viu, cara? Eu tava deitado ali no caminhão, velho Eu te vi, maluco, eu te matei Olha, eu te matei, eu monei Olha, eu te matei Olha o Flacsta, já negrando Let's go, Flicksta Vai, que bota Olha pra cá Olha Vai, Flackstra, que tolo Vai, Flackstra, que tolo Vai, Flackstra Isso, que bicho, como assim? Ai, carai Boa Já tomei uma Já tomei um pinto na o cara O cara vai começar com o Felipe Que isso, mano, moleque Eita, eita, porra Cagado O cara já começa a partida com o Clip Só, deixa o clip Só ele mandou na sala Essa eu deixei Eu achei que tava Mas eu te matei esse filho da puta Que porra foi essa, Flackstra? Não, tu... Caralho Só me responde Se você prefere uma pizza ou um pote de ele, porra? Ai, eu sei não, Nilton Só responde Caralho, que lag é isso É Mas e a pizza, de que se acobrir e se transbordando pelas rodas? Pô, o que tá assim, velho? Ai, ó Fica feliz, mano Pegou um... Que louco, meu Que isso Oh, caralho Fudeu Te splitar comigo Eu não matei minha ninguém Cara, tchau Como é que pode Ele não é Ele não é O cara é da Carolina do Norte Tem a conexão do Norte e do Derek O Host deve ser O Host deve ser o que, velho? Tá todo mundo em quatro barras Dele? Dele, velho Tá todo mundo em quatro barras E ele tá com três, velho É, o que é? O Derek mora na X O Derek mora na X É, o Derek mora na X É, o Derek mora na X É, o Derek mora na X Ah, você jura? Ah, você jura? Eu falava que ele era mó parque Nossa, mano Ô, eu pego o ca... Ah, mano Eu ia mandar essa... Eu ia mandar essa... Pegou, mano Não, você pegou o Quad Quad Ah, você tava então mirado Ah, você tava então mirado Gol 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 Splitaram 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 Já, só que tá aí Já, splitaram E aí Nossa, não acerto nada Pra tirar o Flakster de lá Dá trick, dá o Flakster Que isso, velho? Dei do Itmarker, velho Do Flakster Do cara de Itrox Saca o Flakster Para de montar Mano, você levou... Você levou 11 caras com um split Ou! Alguém deu trick Eu ia sentir... Teria acertado em mim Só que... Velho do céu Eu... Agora eu vou comer Pai do Charmes Entendi, pai do Charmes, né? Eu também Ah, porra Que eu saio com o cabelo no meio da Grand Fight Ah, não é dessa classe, cara Eu vou ter que ir nas minhas costas Cadê? Você não tá pegando, não, velho A primeira parte dos 10 anos é ruim Oh, eu perco muito controle com essa Atmos Antônio Eu não saí ainda da BL Mas eu vou sair, eu acho Porque... Tô fazendo responsa pra BZ Nossa, vai te fazer o Pinto Flakster Você vai sempre matar Ah, mas o Body Sharm assim, né? Sim, cara Como é que pode? Ele... Ele não é... O cara é da Carolina do Norte E tem a conexão do Norte do Derrick E tem a conexão do Norte do Derrick O Roche deve ser... O Roche deve ser o quê, velho? Tá todo mundo 4 barras Dele? Dele, velho Tô todo mundo 4 barras E ele tá com 3, velho É, porque... Derrick mora na China Vamos jogar a mão dele Não, 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 não Não, não, não O Flak Que eu flexe Que eu flexe Que eu flexe E eu... Fala que tá hein Nossa Ai, tu... Tenta! o pai do charme eu entendi pai do charme eu também ah por que eu saio com o cabelo no meio da gunfight eu perco muito controle com essa apos antonio eu não sai ainda da br mas eu vou sair eu acho que estou fazendo responsa para bz nossa vai se fosse o pinto flax vai ser que mata tá mas pode charme sim acho que ela seria puxata o c nossa acho que eu não vou dar preixão uma puta da preguiça olha os storms estamos agora no prog estamos agora no prog mais uma fita ah mano que maluco não foi por que nem mas já nós fazemos isso todo dia porque é muito difícil para nós encontrar outros mas não 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 é é não é ok nossa tem dois caras ali janjando cara tava eu tava trepando em alguém ali tava atrás trepando vai segurando ah velho odeio até nos códigos cara é trepador trepero até no código trepeiro o link foi mal velho e que você é legal clipe ele pega o que leitor eu falei o opo cadê esses caras vai ficar pegando um bar dele Ah velho, não fica morrendo não aí, que dia da puta. Calma. É quem são? Olha esse Flaxstar. Ah mano, roubei o kill de alguém. Ehehehe. É isso aí. O que é isso? vai fazer uma ponta de música de ópera, vai que cola eu vou fazer, eu vou ameaçando da luz pra que eu vou ah não é que eu faria que eu venho não eu colo meu placa pode vir, é pior que o Storm esse que tem bicho, isso que eu tô brilha doeste, eu vou ver ele ah, o Pedro matou um, véi quem é que não é pra ele, merece um peido na boca matei um que tava é doos bom porra, eu peguei a filha de bobeira, véi bem louca, cara quer mirar mais não? não, cara não, tá passando meia hora meia olhando ali tô 2 barra 9 é que cê é bonito eu não deixava te marque esse filho da truma ah véi, para com o Flux também ou, que nada dá o Flux acho que esses caras são muito fecheados, véi é um saco na garganta véi, eu peito na sua boca ah, 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 ah ah, ah, ah não, pega não, véi p***-se tem que ser bom pra pegar cara, vou usar a sensidade de zero, mano que é p*** joga nada, beleza como é que cê vai mexer vai vai, 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 vai vai, 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 vai vai, 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 vai vai, 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 vai não tá, 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 não, tá, não 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 Oh, final tricking there em mim de novo, em mim vai cair, vai cair a casa do Flaco caraca, que foi minha foi minha acho que ela seria chata ou se nossa, eu acho que eu não vou dar pra ele chegar não uma puta da preguiça, qual estamos? estamos a garoto brudinho estamos a garoto brudinho mais uma faixa, Flaco ah mano, que maluco chato não foi por que eles ah mano, esse lixo desse Lucas Lucas play é muito chato é estranho, acho que embaixo tem relação aqui mesmo? bicho de bosta vai Flaksa, moleque vai que foi meu canal lindo mano, para de ser tryhard velho, cara chato ah, esse Flaksa, Flaksa parece que parece que ele tá usando o oh mano, eu odeio quando eu vamo pra esse corredor mano, eu odeio quando eu vamo e expletou o Storms minha vibração tá ligada, pronto cheguei eita, que mira ruim eita, eita 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 tive que estragar ah, não vou deixar você pegar tanto que eu assim nossa, o Zeno é muito cuidado ué eita 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 truca eita eita ικά eita 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 yeah E aí O inter queria pegar um fazião E aí E aí Não está agora Eu rio, sei lá Não, não, não Ah, expletou o flaco, seu vinte Sou muito ruim, na moral Você não pode falar assim comigo Irmão Eu me exaltei Relaxa Relaxa Tô brincando, seu cara Só brincando Ela tá com WXP, né? Agora te explica, ou, claro Você vai lançar Se você fizer trick, não mata Tinta, pelo menos Hitmark, meu cu Seu cu da Hitmark Claro Claro Caralho Seu cu tá Tô na bosta, não quer sair, é Ritimar Falado Que down, mano Vai fazer um trickshot no vaso Claro Tem que ter a habilidade de fazer a bosta girar no meio do... Suicide Suicide dentro do vaso Cê cai pra dentro Cê cai pra dentro Go Flacta Ui, isso é mal Ilha Seu cu! Que Seu cu! 2 3 5 100 1 2 2 2 O UAB está na linha. Friendly UAB está na frente. UAB está na frente. Nossa, eu juro por Deus, mano, que se eu não entrar na rush porque meus clipes são 30 fps, eu acho que eu quito pra sempre, mano. Não, 5 rolling. 6. 5 rolling. Deu, deu. Duas vezes. E aí? Beleza, in waiting.